E olha, a DIG de Rio Preto prendeu o suspeito de um duplo feminicídio que foi registrado no começo desse mês em Rio Preto. Duas mulheres, cunhadas, foram mortas com requintes de crueldade. Melissa Alcântara está na DIG e ao vivo tem mais informações pra gente. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos. Olha, o suspeito de ter praticado esse crime é um dos funcionários dessa propriedade. Ele morava ali a cerca de 80 metros da casa das vítimas e a gente fez até, inclusive, na época, uma reportagem e conversamos com ele. Casa Grande, a gente tem as imagens aí e foi justamente esse suspeito que nos recebeu, que falou ali, que escutou as vítimas gritando e foi ele que encontrou as duas na casa já sem vida. A polícia, desde o princípio, já desconfiou de alguma coisa, encontrou algumas contradições no que esse funcionário da fazenda estava dizendo e outras situações que chamaram a atenção, por isso pediu a prisão dele. Eu estou aqui com o delegado responsável por esse caso, André Balura. Quando ele foi preso, doutor, ele confessou o crime? O que ele disse? Como é que foi essa situação? Bom dia. Bom dia. Diante de todo o contexto que nós conseguimos levantar durante as investigações, nós percebemos diversas contradições no que o Josimar havia relatado para a gente aqui, ou seja, desde o início do dia do crime nós já conseguimos catalogar informações que foram checadas e diante dessa história fantasiosa que ele apresentou desde o início, nós representamos pela decretação da prisão temporária dele, o que foi concedido pela justiça, e ontem, quando nós estivemos na residência dele lá na propriedade local do fato, ele acabou sendo comunicado que estava sendo preso por ser um dos suspeitos, ou ser o suspeito do crime, e já que na delegacia, quando foram apontadas para ele as contradições apresentadas, ele acabou por confirmar que era o autor do crime. E esse Josimar Batista Prado, ele morava apenas 15 dias nesse local, ele contou qual teria sido a motivação, por que ele fez isso? Então, a motivação ele acabou não esclarecendo, mas ele atribui a prática do crime ao excesso de bebida alcoólica que foi consumida por ele no dia do crime. Fato que, inicialmente, ele alegou que não consumia bebidas alcoólicas, e a investigação conseguiu revelar que no dia ele consumiu mais de um litro de conhaque. E ele contou como é que foi que aconteceu, ele chegou na casa, ele falou alguma situação que explicasse, que objeto ele usou para praticar esse crime? Ele confirmou a prática do crime com uma barra de ferro, esse instrumento já no dia do crime, em trabalho conjunto com a perícia, a gente já sabia que o instrumento utilizado seria um instrumento contundente de material rígido, de metal, e foi confirmado ontem por ele que ele utilizou uma barra de ferro que costumeiramente ele carregava no carro. E o que acontece agora, doutor? Ele está preso temporariamente, fim dando o inquérito, nós vamos representar pela prisão preventiva dele, e ele permanecerá preso à disposição da justiça. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior, primeira edição, voltamos com você, Casa Grande.